Bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um Empty Beer. Então, chuta essa vinheta, Paulinha. Fala galera, tá começando mais um Empty Beer e você já sabe, né? Aqui o assunto é hockey no gelo, ou melhor, tudo o que aconteceu na última semana da NHL, enquanto não acaba a nossa breja. Por falar em breja, quem nos acompanha essa semana é a Fat Tire, da New Belgium, que apesar desse nome, New Belgium, é uma cervejaria americana, da Carolina do Norte, e ela é bem característica até por esse rótulo dela, é muito famoso mundialmente, essa bicicletinha aí na frente. Bom, essa breja é uma Amber Ale, então ela já não tem mais nada a ver com as hipas que eu venho falando. Ela é uma cerveja um pouco mais escura, como vocês podem ver, mais avermelhada, com uma espuma um pouquinho mais grossa, então ela tem notas agora mais tostadas de biscoito, caramelo, coisas nesse sentido. E uma coisa interessante dessa cervejaria é que ela realmente é inspirada nas cervejas belgas, e essa bicicletinha aqui foi durante um tour que um dos cervejeiros da New Belgium fez pela Bélgica nas cervejarias de lá. E aí acabou sendo, é uma imagem, né? Como se fosse uma imagem da viagem que ele fez para essas cervejarias. Bom, essa semana rolou muita coisa, já começou o fogo no gelo, né? O fogo no gelo já começou faz um tempo, né? Mas já começou agora mesmo a pegar nos playoffs. Então a gente tem canadiens aí que continuam dando uma surpresa na gente aí, uma vitória de 5x0 contra os Flyers. E, cara, tá muito interessante tudo o que tá acontecendo. Tem o Coyotes ainda que tá jogando muito bem, Colorado Avalanche. Tem até o Chicago Blackhawks dando muito trabalho e vendendo muito caras derrotas para o Vegas Golden Knights. Tá tudo bem interessante mesmo. Então vamos começar... Então vamos começar logo a falar, vamos ver como estão esses confrontos aí dos playoffs e quais as expectativas dos nossos queridos amigos. Primeiro, vamos para Toronto com aquele garoto de cultos maravilhosa, como eu sempre falo. Enriqueta, saúde meu caro. Como estão as coisas pelo Oeste? Pois é, chefinho. O Oeste tá bem legal. A gente até acertou aí, quando a gente falou no último empty beer, mais ou menos o que a gente fez das previsões, né? Coyotes e Blackhawks estão sofrendo bastante contra Colorado Avalanche e o Vegas Golden Knights, como a gente tinha falado. Inclusive, eu tô usando aqui minha camisa do Blackhawks, ó, porque pode ser a última vez dessa temporada que eu use enquanto o time tá nos playoffs. O time até tá fazendo jogos bem duros contra os Golden Knights, o jogo 2 foi pra prorrogação, o jogo 3 também foi bastante duro. E no jogo 4, o Cody Crawford jogou sozinho, fez 48 saves, se eu não me engano. Agora faltou o número exato, mas foi por aí. E o Blackhawks levou o jogo 4 e evitou a varrida, que eu já tava até pronto pra ela ontem, domingo, né? Se alguém tiver ouvindo a gente depois. Mas não vai passar do jogo 5, não tem como. O Golden Knights é muito superior e mesmo com essa raça toda do Blackhawks, com o Crawford aí, jogando talvez o melhor hockey da vida dele. Tá numa fase realmente espetacular, mas acho que não tem como bater os Golden Knights nem mais um jogo. Já o Coyotes também é o Darcy Kymper, né? O goleiro. O Darcy Kymper tá fazendo... esse sim tá sendo o melhor goleiro da liga. Não é nem só da carreira dele, não é da liga. Ele tá fazendo esses playoffs espetacular, fora do normal. Ele roubou também um jogo na mão grande do Avalanche. E mesmo nos jogos em que o Coyotes perde, ele tá sendo destaque. No jogo mundo a sério, pra ter uma ideia, o placar foi 3x0 Avalanche, só que tava 0x0 até o terceiro período. E o Darcy Kymper foi a segunda estrela do jogo, ou seja, foi considerado o segundo melhor jogador do jogo, quando perdeu por 3x0. Você tem a ideia do nível que esse menino tá jogando aí. Inclusive o time do Coyotes, que também tá impressionando bastante, acho que pode dar trabalho ano que vem. Assim como o Blackhawks, que surpreendentemente, apesar de Duncan Keith, de Cody Crawford, dos veteranos aí, ele tem a menor média de idade de todos os times que estão nos playoffs aí, dos 16 restantes. Então, o futuro pro Blackhawks, ele é promissor, só precisa conseguir realmente acertar esses garotos. Bom, passando pras séries que tá dando o jogo, o que tão dando o jogo, que são o St. Louis Blues contra o Vancouver Canucks e o Calgary Flames contra o Dallas Stars. O Blues, ele finalmente apareceu, na verdade, ontem. Antes disso, não tava dando o jogo, não. Porque os dois primeiros jogos, foi um 2x0 Canucks com superioridade. O Bo Horvath, o center, fez dois gols em cada jogo. E o Blues tava sumido. O Jordan Binnington, o goleiro que foi o herói dos playoffs ano passado. Sumiu. Não entrou em campo. Parecia um... Era uma porteira ali, no gol do Blues. Tanto que no jogo 3, entrou o Jake Allen, que tinha sido virado reserva, né, ano passado, por causa da boa fase do Binnington. E o Jake Allen, sim, jogou muito. E o Blues levou o terceiro jogo. Então, tá 2x1 Canucks na série. A série volta a ter emoção aí. Porque se o Canucks tivesse feito 3x0, era praticamente fim de série, né. E fica aí como um destaque, até surpresa, que o Vladimir Tarasenko, o craque do Blues, que tá voltando de lesão, ou voltou de lesão agora, ele passou zerado nos dois primeiros jogos. O Blues, inclusive, é bom lembrar, perdeu os três jogos da fase de grupos dos quatro primeiros colocados. Então, o Blues tava com 0 vitórias, 5 derrotas até o terceiro jogo agora. E o Tarasenko, ele foi barrado no terceiro jogo. Ele não jogou, ele não entrou em campo, não se vestiu pro jogo, né. Foi um dos jogadores que ficou de fora. E o Blues jogou melhor, sem o Tarasenko e com o Jake Allen no gol, no lugar do Jordan Binnington. Então, vamos ver aí o que o Blues vai fazer pro jogo 4. Porque, será que vai manter o Tarasenko fora? Será que é alguma lesão mais séria? Será que é só uma fase? Vale a pena ficar de olho. Por fim, Calgary Flames e Dallas Stars é a série do momento, a série desses playoffs. Espetacular, tá 2x2. Três jogos decididos por um gol só de diferença. Com direito a 2x5x4. Foi o que a gente comentou até antes de começar os playoffs, que o Calgary Flames é um time lindo de ver, né. Porque é um time extremamente ofensivo e com isso faz muito gol e leva muito gol. Então, 2x5x4, um 3x2. E aí, um 2x0 foi a exceção. O jogo que o Kent Albot, goleiro do Flames, jogou muito. E foi 2x0 Flames. Mas essa série promete. É impossível dizer quem vai vencer. Tá sendo extremamente emocionante. Do último jogo agora, foi 5x4 o Dallas Stars. Na prorrogação, teve direito a hat-trick do veteranaço Joe Pavelski. Ele que passou a carreira inteira no San José Sharks. E agora tá tentando aí, em busca do primeiro título, né. Talvez pra encerrar. Não encerrar a carreira, mas pra ter um título aí nos seus últimos anos de carreira. Com o Dallas Stars. Foi pra lá esse ano. Pavelski jogou muito no terceiro jogo. E garantiu a vitória. 5x4, 2x2 na série. Vamos ver. Essa série promete muito. Acho que vai a 7 jogos. O Blues, se reagir, como jogou no jogo 3, pode engrossar. Mas eu tô achando que vai dar Canucks, talvez um 4x2. Mais um jogo aí que o Blues leve. Mas acho que o Canucks sai com a vitória. Avalanche e Golden Knights tem tudo pra fechar no jogo 5. Os dois, 4x1 pra cada. E o Coyotes e o Blackhawks vão pra casa sabendo que fizeram um papel bonito. Que endureceram o quanto puderam essas séries. Mas não tem como fazer mais que isso. Bom, isso aí. Até semana que vem. Semana que vem tem mais. Provavelmente com os resultados de todas essas séries. E já analisando as semifinais de conferência. Que vão pegar fogo. Lá não tem mais jogo fácil. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Henriqueta. Sempre aqui embelezando os nossos vídeos com essa sua presença galanística no Empty Beer. E nos outros também, né? Bom, agora vamos então pra Toronto Brasileira. Barbacena, Matheus, como está o Lado Leste. O que esperar, o que não esperar. Quem já está praticamente encaminhado. E como que vem as coisas por aí. Vai lá, Matheus. Está no antibiótico ainda? Mas saúde. Vai. Saúde no seu antibiótico. E aí, chefinho. E aí, povo do Tailgate Zone. Estou aqui direto de Barbacena. Tomando meu chazinho de hortelã. E vim aqui falar dos playoffs da NHL. A NFL volta logo e fiquem ligados. Mas, hoje eu vim aqui falar de playoffs da NHL. No caso, os playoffs do Leste, né? E primeiro de tudo, já vamos arrancar esse band-aid. O Washington Capitals. O Washington Capitals está jogando horrorosamente. Essa é a verdade. Mesmo com um time muito mais qualificado, tecnicamente, o time tem penado e tem sido dominado pelo New York Islanders. Tanto que está 3 a 0 na série. Parece que o Washington Capitals torce para que o jogo inteiro se resolva em power play em gol do Ovetkin. Tanto que, no segundo jogo, só ele que marcou. E no primeiro, só o TJ Yoshi que marcou. Parece que não tem mais ajuda das outras linhas, né? Da terceira, da quarta. E, fora isso, não só que é muito jogar no power play, é o que parece. Como faz muita falta. Foram mais de 14, se não me engano, em 3 jogos. E isso é muita coisa. É muita coisa num time que tinha tudo para ser muito mais dominante. Só que, está uma vitória de ir embora para casa. Os Islanders é um time pragmático, já diria, no futebol. Aquele time chato, guardido. E que não tem nada a ver com isso. E está fazendo trabalho de casa. Está mandando super bem. E está levando a série. Só que, vamos ver. Porque, se acabar passando, tem que ver se... Esse feijão com arroz vai ser o suficiente para passar das próximas fases. Dos próximos adversários, né? Passando um pouco para outras equipes. Vamos falar do Boston Bruins. Que estava com a seed 1. Depois caiu para a seed 4. Pegou o Carolina Rickens. E, primeiro, vamos começar com a notícia. O Tuca Haski. Ele voltou para casa. Saiu da bolha e voltou para casa. Primeiro, por saudade da família, né? E porque, se não me engano, o filho dele acabou de nascer. Ou está para nascer. E isso a gente não pode julgar. Porque é um momento... Eu não tenho filhos, mas dizem que é um momento muito bonito da vida. Então, com certeza não dá para julgar o jogador. Só que, com certeza, já tem gente julgando o Tuca Haski. Sobretudo, depois de um lance que o Hallack, o goleiro reserva, tinha um cara do lado dele. E, ao invés de dar o passe mais fácil, ele foi tentar inventar. O Nino Niederreiter pegou o puck e, com gol livre, marcou. Então, naquele lance pode ter dado uma saudade, mas não que tenha comprometido. O time tem engrenado, conseguiu fazer o seu jogo rodar, conseguiu melhorias e está levando a série até então. Só que é uma série que o que mais tem destacado é a arbitragem. Uma arbitragem ruim, horrorosa. Um jogo extremamente violento e agressivo. E, para os dois lados, a gente sabe que tem uma reclamação de que o Boston Bruins geralmente é beneficiado, igual alguns outros times de Boston. Mas, nesse sentido, por exemplo, o Sveshnikov, que chegou a machucar, ele também não está tirando o pé em lance nenhum, em momento nenhum. Então, está para os dois lados e a arbitragem não está sabendo o que fazer. Não foi um jogo, foi mais de um jogo. Só que, no meio disso tudo, o Boston Bruins está levando. E vamos ver como que o Carolina Hurricanes vai lidar a partir dessa série. E se vão tentar aproveitar que o Tuca Haski não está no gol. Vamos ver se eles vão aproveitar. E vamos ver se o Halleck vai conseguir substituir o Tuca Haski à altura. Minha canequinha do Chewbacca. Passando para outro confronto. Quem diria que o Montreal Canadiens estaria aqui e muito vivo, muito bem, obrigado. Porque, quando a gente e todo mundo, dentro do OK, fez a enquete, fez o seu palpite, colocou que eles iam sair para o Pittsburgh Penguins, com certeza. Eles foram lá e levaram a série. Então, levaram a vaga do Pittsburgh Penguins e ficaram com a última seed. Tudo bem. E pegaram um que poderia ser dos melhores, né? Para eles pegarem, que ficou com a seed 1, que foi o Philadelphia Flyers. Quem achou que não ia ter jogo, está tendo jogo. E está tendo muito jogo. 2x1 para o Flyers na série, só que os dois jogos foram decididos por um gol de diferença. E isso mostrando que os times estão parelhos. E a vitória do Canadiens foi uma lavada de 5x0. Com dois gols do Tartar e dois gols do Kotkaniemi. Então, fiquem de olho nessa série, porque o Montreal Canadiens está indo melhor do que a encomenda e indo melhor do que eu acho que até eles achavam que iam ser. Mas, não só isso, fiquem de olho para o futuro, porque o Canadien era um time que tinha algumas peças mais jovens. Então, é um time que você tem que ver para a evolução do futuro. Um time que consegue dar uma corrida boa, assim, nos playoffs, é um time que tem um futuro que já mostra que está se desenvolvendo. E acabou que o Max Domi, que eu tinha citado que era diabético, está jogando. E espero que esteja tudo sob controle, esteja tudo direitinho com ele. Que ele não tenha corrido nenhum risco. E, por fim, vamos falar da série que foi para 5 prorrogações. Isso mesmo. 5 prorrogações do jogo 1, entre Columbus Blue Jackets e Tampa Bay Lightning. O Corp Salo, ele teve, se eu não me engano, 85 saves. Isso é muita coisa. É 85 porrada que você toma de puck no seu corpo. Então, é muita coisa. Ele ficou muito próximo de quebrar o recorde de mais saves num jogo. E isso tudo porque o jogo foi para 5 prorrogações. Você via que, quando o jogo acaba, com a vitória do Tampa Bay, os times estão, tipo assim, graças a Deus, acabou. O defensor de Columbus, o Seth Jones, ele jogou 60 minutos. Ele jogou um jogo inteiro, como se ele tivesse jogado um jogo inteiro sem sair. Ele jogou. Então, bravos guerreiros. Palmas para os profissionais porque 5 ATs é muita coisa em qualquer esporte, meu amigo. Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional. Mas, Tampa Bay está conseguindo dominar os jogos, embora tenha perdido o segundo. E, sobretudo, um ponto a se levantar. Porque, no terceiro jogo, o Vasilevski tomou menos de 20 chutes e entrou dois gols, se eu não me engano. E, no jogo anterior também, que eles perderam, tomou 22 e só fez 19 defesas. Então, tem que melhorar um pouco isso, porque, se o chute está entrando assim, pode ser erro do goleiro. Só que, como o Vasilevski é um bom goleiro, para não dizer um dos melhores, talvez os atacantes estejam em posições muito fáceis para arrematar esse chute. Então, o Tampa Bay tem que ficar de olho nisso, mas eu acho que eles ainda levam a série. E, vamos ver, porque é uma série que está sendo boa, está sendo bem jogada, diferentemente da do meu Washington Capitals, por isso que eu falei que eu tinha que tirar esse esparadrapo. Mas, está sendo uma série bem jogada, todas as outras estão sendo bem jogadas, só o Capitals que está decepcionando um pouco, mas, tudo bem. Para quem tem o Vetskin, já é uma grande alegria. É isso aí, pessoal. Até mais e um grande abraço. É isso aí, Matheus. Valeu, muito obrigado. Eu falo muito do Henriqueta, mas você também vem aqui para brilhantar esses vídeos, com a sua presença também galanística aqui. Eu esqueço. Esse Tailgate é cheio dos galãs. Eu esqueço disso. A gente é melhor que o Novelá das Nove. Oh, coitado! Valeu pelas explicações, valeu pelas suas previsões, valeu pelos seus diagnósticos de cada jogo aí. Essa netinha realmente está bem interessante. Eu fico daqui ouvindo vocês aí, nessas duas semanas de vídeo, e fico cada vez mais intrigado e cada vez mais curioso no que pode acontecer. Eu estou achando... Eu já ouvi vocês falarem até em Hurricanes na final. Bom, eu já ouvi vocês falarem em Hurricanes na final da Stanley Cup. Então, é a aposta do Rafiki, inclusive, que não está nesse vídeo, mas ele vive falando isso no nosso grupo da redação. Então, realmente, fico bem curioso e vamos aguardar aí o que vem, né? Estou bem intrigado e acompanhando de perto essa NHL que está fantástica. Bom, pessoal, é isso, né? A breja acabou, então o papo também tem que acabar. E o que fica é sempre aquela mensagem final. Continue acompanhando a NHL, porque, como eu já disse aí um pouquinho antes, realmente o negócio está pegando fogo, está bem interessante. E olha o que os meninos estão falando aí. Só tem jogo bom, gente. Só tem jogo bom. E o mais, galera, é aquele negócio. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e também não esquece de nos seguir nas redes sociais que vão passar aqui embaixo. Também dá um confere no nosso podcast. Toda terça-feira disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast. Nas principais plataformas, você encontra o Zonicast. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. E aquele efusivo abraço. Falou, valeu!